salve salve rapaziada começando mais um vídeo aqui para o canal e hoje é dia de reacting botar reginal rottes no último react ele pegou mais de mais de 70 like velho 71 se não me engano é que bateu o recorde foi o primeiro lá que pegar 70 mano moleque ó deve ter divulgado bastante eu vou estar regindo a ele canal dele vai estar na inscrição passa lá se inscreve e é isso quem quiser ser quem quiser ser reagido comenta aí hashtag me reage que eu vou estar regindo ao comentário que pegar mais likes bem que agradeço a vocês né pegamos a grande marca de 2 mil inscritos eu já fiz a live de como de comemoração mas vem aqui é agradecer novamente muito obrigado velho se não fosse por vocês eu não teria chegado até aqui né e só vai velho rumo 3k em eu esqueci do canal dele aqui sem querer voltar aqui eu vou ter que entrar aqui no canal dele de novo velho peraí rapidinho é isso mano eu vou deixar o vídeo para geral aí para dar aquela força e é isso velho vou reagir aquele aqui ó 71 likes mano bora recomeçar aqui o react vou reagir e os dois últimos vídeo dele velho deixar o likezão aqui e passem lá rapaziada no canal dele e é isso a qualidade aqui já vamos ver se o moleque é bom hein a introduzinha básica o hots é mano dá para ver que o ios quatro dedos mano eu nunca tinha ouvido falar dele dele não velho primeira vez que eu eu vejo o canal dele e já matou dois né matou o terceiro ali nós Mortazio depois do ciclo de novo né tá گinho com três quatro dedos e aí property do caralho in o local do cair no carro em 10 ال e matou três né vamos ver se vai fazer o 4k dele E fiz o 4K1 Brabo Nice O caixão vai ser ali Caralho O sprayzinho dele é God, velho É retinho Queria Um spray desse Fez a Bang, rushou 3K, caralho Bangzinha Isso é louco Ele x2 de alpa Nice kick Um x1 Um x1 E fez o clutch Brabo De pistol agora Caixão hs ali Ele contra 3 Clutch Ele contra 2 Cara pinou 3 de HP Se fizer o clutch é brabo Fez o clutch Ele é que joga pra caralho 2Kzinho Nice Ele é que é bom Ele é que é bom, mano 2Kzinho Brabo Vamos bater 100 likes aí, velho Todo vídeo tá batendo 100 likes Então deixa o like Então deixa o likezão aí, velho Não se esqueça aí Deixa o like e se inscrever no canal Mas Já levou o primeiro 2Kzinho 2Kzinho E acabou o hatch dele, mano Vamos reger o próximo, né O último aqui Há 3 dias Há 3 dias Há 3 dias atrás, velho Último vídeo Tava com a Qualidade meio ruim, mano Esse daqui já tá melhor Vamos ver Não sei Qual será o iPhone dele, mano Deve ser 7 Não sei Mas Porra Roderizinho, velho Também é iPhone, né 1X1, hein Será já vai começar a fazer Um clutchzão brabo? Fez o clutchzão Brabo Moleque é diferenciado, hein Rapaziada Só que não é Conhecido, né Reconhecido Ó, vai ter um cara Tem vários caras aí, velho Que é bom pra caralho E não é conhecido Ai, tepezinho Vai de faca na mão Caralho Mano Uma hora e até a câmera grande, mano Outra hora Outra hora tá a câmera Pequena Ai Caralho Tem a pizinha ali, velho Um brabo Droga demais 2K Ixi O cara conseguiu passar não, hein 3K O spray dele é muito liso, cara Isso é louco 2K 2K Acho que é um ACW Isso daqui, né O mix Não sei Os caras tão quitando já Mas Teve Esse pedra é muito retinho, velho 2K 2K Ele foi ali 2K 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 Pegou a pinua, hein Mas Não consigo matar ainda Tu tá roxando Eu não quero nem saber, hein Mas Brabo demais E MP5 agora Descerrar um de Eco do Do outro time, né Aí já aproveita e faz um relight Mara eu tô na smoke, hein 2K 2K Carai Musica aumentou do nada Não entendi Foi nada agora, hein Musica aumentou do nada Já levou o primeiro 2K Nice Barou, cara, hein Cachorro Um HS ali Double Kill Ai Nice Então o vídeo foi isso, rapaziada Se gostou do vídeo aí, velho Deixa o like Se inscreve no canal aí Tá em paz É no canal dele, velho É isso Não se esqueça de comentar aí Hashtag me reage Que eu vou reagir Comentário Que pegar mais like, hein E é isso E fui Até o próximo vídeo